Acontece o mesmo com a natureza que o rodeia As árvores, as flores, as lâminas da erva Eles estão todos presentes Eles estão todos rendidos à vida São unos com a vida Uma expressão belíssima e temporal da vida Assim, para alguns humanos, é o único ponto de acesso Para outros, nem isso funciona mais Conheci alguém com um ego muito forte E que tinha lutas egocêntricas com o seu gato Ela tinha a janela da cozinha aberta Se o gato não viesse à noite e a tempo, o fechava lá fora Se ele não me quer ver, eu também não quero ver E o pobre gato ficava lá fora toda noite Isso também pode acontecer Algumas pessoas nem com os animais se podem relacionar Vemos milhões e milhões de humanos Numa pseudo-realidade Numa interpretação do eu Que é realmente uma ficção Sentindo-se sempre insatisfeitos Com uma sensação de carência Precisando sempre de mais Alguns necessitando de criar inimigos Para se afirmarem, definirem como eu e o outro Procurando qualquer tipo de conflito Para ter uma sensação Do eu que continua intarto Com quem poderei estar em conflito hoje? Sobre o que me devo queixar Para me sentir um pouco mais como eu? Aqui está! Quando milhões de humanos vivem assim O resultado está no que lemos da história humana Um terrível conto de incrível sofrimento Que os humanos infligem entre si E nas outras formas de vida do planeta Nas notícias, à noite Quando liga a sua televisão Vê como é louca a consciência coletiva No nível presente da sua evolução E contudo, aqui estamos nós E reconhecemos que tudo isso É uma forma coletiva de doença mental Que a humanidade está agora a sofrer E alguém pode perguntar Como é que Deus permite que as espécies Se tornem mentalmente doentes? Ouvi essa pergunta uma vez Na mente de uma pessoa E é claro Poderá fazer a mesma pergunta Num nível mais próximo Como é que Deus permite que eu tenha essa doença? Como é que Deus se atreve a permitir Que eu esteja doente e a sofrer? Na grande totalidade Tudo tem os seus caminhos Tudo está como deveria estar Incluindo a sua doença pessoal Para o momento Não quer dizer que a cura não venha a acontecer Mas há muitos humanos aqui em Feinhorn Que não teriam vindo Se não tivessem sofrido qualquer disfunção Nas suas vidas Talvez doença física Ou alguma grande perda Assim, no seu nível pessoal E no seu sofrimento físico Já podem observar Seja ele qual for Que em algum grau Começaram a dissolver As estruturas do ego na sua mente Abandonaram e soltaram Essas estruturas Para que algo mais entrasse Subitamente Começaram a interessar-se Por estar presentes Agora E acabaram aqui Seja qual for A sua história Embora alguns Possam pensar Que foi tudo Um grande erro A minha história Foi apenas um grande erro Estão aqui E agora É uma coisa espantosa O estar aqui E agora E verem Que o resultado De todo esse grande erro Foi o de estarem A sair disso E a ficar cientes De que No nível da forma Foi o modo Como a sua vida Se desenrolou Deixem-me falar Pessoalmente Por um momento Posso Facilmente Olhar de volta Para toda a minha vida Até o mundo afirmar Que eu passei a ser Uma pessoa importante Isso aconteceu Há alguns anos atrás Antes Ninguém me disse Que eu era importante Até esse ponto A minha vida Foi um completo desastre Nada funcionava Experimentei várias coisas Antes de entrar Para a universidade Onde fiz o meu Doutoramento E me fartei Depois Andei a deriva Durante dois anos A seguir Fiz isso E aquilo E etc Tentei muitas coisas E a minha mãe Me disse Tem 45 anos O que é que você Fez da sua vida? Outros Montaram Os seus grandes negócios E assim No nível da história Foi um grande desastre Contudo Felizmente Em algum ponto Eu já tinha desistido Da identificação Com a história A história Foi a minha identidade Até eu fazer 29 anos E fui muito infeliz Até aí Mesmo Com o sucesso Obtido na minha Graduação universitária Que pra mim Durou Talvez Apenas Duas semanas Não é estranho Como uma história Falhada Pode produzir Uma flor A flor Da consciência Talvez A flor Necessite Da lama Para crescer Temos uma imagem Lindíssima No budismo Na qual Uma flor De lótus Que é o símbolo Do budismo Tem as suas raízes Na lama E cresce Saindo da lama Não há nada Mais bonito Numa vida humana Do que uma história É falhada As boas notícias São Todas as histórias Acabam por falhar Mais tarde Ou mais cedo Porque são baseadas Nas formas Identificam-se Com as formas E nenhuma forma Dura tanto tempo Os edifícios Não duram assim Tanto tempo E acabam por ruir Todas as formas São temporárias E são belas Porém É a essência Que se esconde Em cada forma A vida Da não forma Que é indestrutível Essa lindíssima estrutura De Feinhorn Também não é eterna Como forma Mas o eterno Brilha Através Desta forma Porque a forma É transparente Vocês também Não são eternos Como forma Mas a transparência Está a acontecer A quem está sentado aqui Ela está Para além da forma Não interessando Não interessando O que lhe vamos chamar Serenidade Presença Ser Um profundo Sentido do eu Que antes Estava misturado Com a história do eu A preciosidade A preciosidade De ser É que a sua Verdadeira especialidade Aquilo Que o eu Egocêntrico Estava a procurar A nível de história Eu quero ser especial Esse mesmo pensamento Obscureceu o fato De que já não pode Ser mais especial Do que é agora Aqui Esse termo especial Não é no sentido Egocêntrico De ser mais Do que ele Ou ela Mas no sentido De dizer Que é uma Maravilha E preciosidade A essência Do seu ser E isso É o que poderá Sentir profundamente Mesmo que seja Uma das pessoas Mais identificadas Com a sua história E com o eu Conceitual Conseguirá sentir Que Algures Há algo De muito precioso Que sou eu Mas que Confunde Com as formas E com os pensamentos Forma Essa essência Do ser Que é sem forma E intemporal Mistura-se Com a forma Com o pensamento E a história Na minha cabeça Foi o que Buda Chamou De o eu Fictício O eu Que Buda Há 2600 anos Reconheceu Reconheceu Como uma ilusão Um enorme rasgo De intuição Insight Talvez um dos maiores De toda a humanidade Quando reconheceu De que o eu É uma ilusão E com isso Ele quis dizer O eu Que é identificado Com qualquer forma Pensamento Forma Forma física Ou qualquer um deles Isto É a ilusão O de nos usarmos Em qualquer forma A preciosidade Do ser Que é Intemporal Essência Da não forma Em todo ser humano E em todas as formas De vida Encarna Poderemos dizer Na forma Não tem mal nenhum Encarnar na forma Desde que saiba Que você É a essência Para além da forma Todavia Se se perde A si mesmo Na encarnação E afinal Tinha de fazer Isso mesmo Pois fazia Parte do plano De como As coisas Tinham de funcionar Na totalidade É o que o Buda Chamou de sofrimento Sofre Porque já não sabem Quem é Está a procurar A si mesmo Numa forma qualquer Um pensamento Forma Uma forma física Com a qual Se identifica E que também Não passa De um pensamento Forma Todos os seres humanos Estão a olhar Para a essência Do seu próprio ser Não sabendo Que a especialidade Que procuram É já a essência Daquilo que são Só irão descobrir Isso Quando deixarem De olhar Para si próprios No futuro Onde querem Sempre mais Encontrar O lugar especial É como Um jogo estranho O único lugar Onde realmente Poderá se encontrar A si próprio É para onde Nunca olha É o momento presente Olham Para si próprios Lá no futuro E dizem Ah Eu quero ser mais É verdade Que no nível Da forma Podem temporariamente Ser mais E depois Essas coisas Se dissolvem Outra vez Porém Há um nível Dentro de si mesmo Onde o mais Não funciona Não necessita De ser mais Porque já é A expressão plena Da vida única Já é completo No nível Do intemporal Da essência Do seu ser A única razão Por que necessita De tempo É para estar Preparado Para ouvir Essas verdades E reconhecê-las Como tal Para isso Poderemos dizer Que necessita De tempo Porém Para ouvir A mensagem De ser Quem é Não necessita De tempo O paradoxo É que Há ainda Muitos humanos Para os quais Isso é Sem sentido E por isso Não vem aqui Por outras palavras Eles necessitam De mais tempo Necessitam De continuar A olhar Para si próprios E necessitam De continuar Frustrados Na busca Faz parte Dos desígnios Maiores A frustração É construída Dentro da existência Humana E é para tudo isso Que o mundo existe O mundo está aí Para frustrar E tentar levá-lo Cada vez mais Profundamente Para a identificação Com a forma Porque de cada vez Que se identifica Com a forma É tão frustrante E nunca Chega lá Nunca conseguirá Reunir Todas as formas Que pensa Que precisa Para ser você próprio Embora sinta Que pode consegui-lo Por alguns breves Espaços de tempo Pode dizer Tudo está A funcionar Na minha vida A minha saúde Está boa Os meus relacionamentos Estão ótimos Tenho muito dinheiro Muitas posses Todas as pessoas Gostam de mim E a dar-se Bem comigo Tudo funciona O meu emprego A minha situação De vida As minhas finanças A minha saúde Os meus relacionamentos Maravilha Contudo Daí a pouco tempo Algo começa a ruir Aqui e ali Serão as finanças Ou os relacionamentos Ou a situação de vida É essa a natureza Do mundo da forma Nada permanece o mesmo Por muito tempo E começa A desmoronar-se outra vez Agora que estava A correr tudo bem Porque isso A experiência humana É uma série De frustrações Por que é Que não funciona Não funciona Porque está a olhar Para si próprio Estão a exigir Que o mundo das formas Os faça completos Exijo que o mundo Complete aquilo que eu sou Que me dê O meu sentido do eu Eu necessito disso E daquilo E mais disso E é tudo É o que eu exijo Porém Não está a acontecer Algo de errado aqui A vida não está a funcionar Parece funcionar Para os outros Mas não para mim Leio nas revistas Sobre todas essas pessoas Cheias de glamour E parece que está a resultar E parece que está a resultar Para elas Porém Isso acontece Quando lê sobre essas pessoas Nas revistas Mas se for visitá-las Verifica que não está a resultar Para eles também A vida aqui é construída Para a frustração É para ser frustrante Há um propósito Mas as pessoas Não viram isso Assim é um alívio Reconhecer Que primeiro que tudo O mundo não pode Me fazer feliz Exigir que situações Pessoas Lugares e realizações Devam me completar Ou me tornar feliz Será sempre frustrante Caso as consigam Ou caso não as consigam Ok Isso parece muito negativo Não é? É por isso que Quando não aprofunda mais E fica a ver a superfície Diz Desanimado Segundo um profeta Do antigo testamento Tudo é inútil Uma variedade De inutilidades Tudo é em vão Vi tudo Não me lembro Das palavras exatas Mas vou dar Uma tradução livre Vi tudo Fiz tudo E tudo é completamente Sem significado Provavelmente Terá sido um homem idoso Que tentou mesmo tudo Porque é que Está na bíblia Uma afirmação Tão negativa De que a vida É completamente vã De que tudo Que poderia realizar É inútil Colocaram-a Porque quando Você vê a verdade Contida nela Já se libertou Vendo a incapacidade No mundo Para o fazer feliz E vendo a natureza Pouco duradoura De qualquer forma Que encontre Na sua vida O que é que Em si É capaz De ver esta verdade E dizer Ah, entendi E até rir Antes disso Era uma situação Terrível E frustrante Mas agora Você saiu da sua Própria história E passou a ver Que a sua história Frustrante Não é o seu Dilema pessoal Mas sim A condição humana E deixa que a sua Interpretação Do eu Derive daí Não é nada De pessoal É a condição humana É a condição humana No seu estado Inconsciente É um estado De não iluminação E foi a esse estado Esse eu pessoal Ao qual se apegou E agora Dá um passo Para fora Vendo isso Simplesmente O ver Significa que algo Está a emergir Que não faz parte Dessa inconsciência Foi por isso Que colocaram Aquela afirmação Na bíblia Porque quando A ver Verdadeiramente Pode testemunhar Em si mesmo A natureza Impermanente De todas as formas O caráter Fictício Da história Construída Pela mente O que é que há Em si Que é capaz De olhar para isso E ver Verdadeiramente Não é o pensamento É a habilidade De estar ciente De segurar O espelho Da testemunha E simplesmente ver Ou melhor dizendo A luz da consciência Brilha através disso Ela vê O que anteriormente Vos encurralava A história frustrante Da minha vida Contudo Não há vida frustrante Ela perde a frustração Quando não olha mais Para o mundo Visando a sua satisfação Ou buscando algo Para si Quando desiste De exigir Que as pessoas E situações O tornem feliz O preencham Subitamente A habilidade De ver Surge Permitindo Que as formas Sejam tal como são Porque a vida Nesse momento Já E sempre É como é É a simplicidade Da qual Não pode duvidar Quaisquer que sejam As formas Que apareçam No momento presente Sempre é Como é A maioria dos humanos Está em constante Conflito Com a simplicidade Da vida Internamente Fogem dela A rejeitam A criticam Queixam-se dela Ou olham Para o outro lado Não quero A simplicidade disso Eu quero Aquele outro lá Quando descobre O que o mundo Não pode fazer Por si Deixa a exigência De parte Uma vez Que é absurdo Exigir algo No mundo Que ele não pode dar Apenas Pode ser Com o que é O é E este momento São inseparáveis Claro Tudo o que é Neste momento É como é Se vieram para cá Com a exigência De que Findhorn Os torne Felizes Provavelmente Experenciaram Frustração Nenhum lugar É capaz De fazê-lo Sozinho Ou até Fazê-lo De todo Vem para cá E dizem Oh Isso não Deveria estar aqui Há uma base Aérea Real Mesmo Mesmo Na vizinhança Desse centro Espiritual Isso não Faz sentido Queixa-se Dizendo Vim procurar Paz E afinal Encontro Gritantes aviões A jato Vou para casa E isso É apenas Uma coisa E encontrará Muito mais O meu Companheiro Ressona Tenho de esperar Para ir para a casa De banho Não há sol Estamos em Finais de maio Não deveria ter Vindo para a Escócia Os escoceses São São pequenos Exemplos Se espera Que eles o preencham Não é possível Mesmo Que estivesse Numa ilha Do pacífico Haveria Sempre Alguma coisa Que não Estaria muito bem Fosse o que fosse O sol Todos os dias É demasiado forte Os mosquitos Incomodam Toda noite As broxuras Das agências De viagem Não mencionavam isso E por aí vai Aqui está Uma oportunidade Para abandonar A exigência De que Um lugar Determinado Deveria te fazer Feliz Ou lhe dar Paz Ou fazê-lo Encontrar-se A si próprio Dê Simplesmente Um sim A qualquer forma Que este momento Lhe proporcione Em vez de exigir Que a forma Desse momento Deva ser diferente Para o satisfazer Traga Um alinhamento Interno Na sua relação Com o momento Presente De maneira Que se relacione Com a vida Que é sempre No agora A forma Como se relaciona Com a vida Que é Sempre agora Apenas agora Faz com que Surja um alinhamento Interior Com o agora Assim Internamente Não se separa Do agora Que é a sua vida A vida E o agora São um De outra maneira Ela é uma fonte De grande frustração E de sofrimento Aceite qualquer Que seja A forma Que este momento Tenha Um avião A jato Que passa Estar a chover Depois Algum sol Aparece Por entre as nuvens Coisas Que a mente Poderá chamar De boas Ou más Porém Não passam De coisas Que são Como são Neste momento Não passam Não passam Não passam